Se não tiver atirando, a gente concentra o tiro Ó, moto aqui ó Vi, passou É agente mais seis Cara, acho que dava nem aproveitar e catar eles lá em Ou não, espera Ó Ó, 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 ó Mexa palo, mexa palo Nossa! Eu até dou agora Meu Deus do céu É agente mais três, Babu Uma dupla e um solo Eles estão ali embaixo, ó Ó, estão vindo Aqui na moita O cara tá aqui, o cara tá aqui O cara tá aqui Tá recuperando aí? Recuperei mas eu tô sem... Cola aqui, cola aqui, cola aqui Então vem, então vem, então vem, então vem, vem Vem, esquece as armas, vem, 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 vem o que você tem agora Recarrega tudo Recarrega tudo Guardei isso aqui pra esse momento especial Recarrega tudo que você tem Pronto, pronto carregado Ele vai vir com o martelo Ele vai vir com o martelo Então não vamos ficar um do lado do outro, tá ligado? Um de cada lado, né? Vem em volta dele É, é, é Enquanto ele vem pra pegar um Aqui em cima da ponte Acabei de ver ele em cima da ponte Fica aí, fica aí, fica aí Eu vou ser cobaia dele aqui Beleza Nossa, velho Olha a sede